Música Vem na vibe família, manda aquela vibe A banda, manda aquela vibe, vem Se o MC é cabuloso, então não tem porquê temer Vai morrer ou vai matar? Então levanta a mão pra cima, pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? O MC é cabuloso sim, já teve vários traumas E cabulava sim, é várias aulas Pra andar de skate, pra jogar capoeira Pra poder conversar, pra não falar besteira Pra correr na rua e não ficar só na esteira Porque eu sei que mano, minha mãe tá lá A esperar o melhor resultado E esse não é contar Aê mano, agradeço aqui oportunidade Mas vamos ver se vai ser uma rima de verdade Rima de verdade Há muito tempo mano, eu tô aqui na cidade Eu tava na escola, a rima perpetua Depois de pular o muro, eu estudei na rua Mostrei o necessário, tive certificado Eu não fui o mais forte, eu fui capacitado Eu fui mais esforçado, a rima que degusta Manda o flip escutando ZRM descendo a milhão augusta Então pode pá Você manda o flip na ZN e na base E você não sabe flipar Aê mano, onde fica a hipocrisia Deixa a flipada pra lá Foca na ideologia Foco na ideologia Faço rap na cidade Num pit é varial de rimas Uma variedade Fala comigo, porque é ossos do ofício Tira o flip, bota o hard, rima compra é difícil Aê claro que não, você fica no base Porque se o papo é hard, eu falto nas quatro bases Aí você tá ligado, mano me escute Faço hard nas quatro bases, rima nesse hard loop Só que não pula no cap, porque você é cuzão Eu tô fazendo rap na improvisação Tô vivendo um sonho, e a rima já realça É picas e EM, eu sou folgado que nem as calças Eu não pulei no gap, e a verdade dói Porque gap eu sei que é marca de playboy Eu sou original, e faço diferente Eu tô fazendo rap, e eu pulei na sua frente Você pula na minha frente Me dá um vocal E tá ligado em mano No instrumental Pula na minha frente Sai improvisada Enfim, o dedo no cu e virou o cu La pirata Batalheter Bom, celoso Tu, pai Ai fji, muito barulho pra essa madeira Meu Deus, muito barulho pra essa madeira Mano do céu, velho Papo reto, que papo Eu estou desconcertado Calma aí Vou tomar uma água Deixa eu respirar Deixa a plateia respirar Calma aí, vocês querem uma água? Toma aí Aí, já aclamou os ânimos Já aclamou os ânimos Vamos pra votação agora, rápido e rasteiro Primeiro aí Quem prestou atenção na zima Levanta a mão e grita eu Você está ligado Qual que é a resposta agora, hein, tio Barulho pra um só e com vontade Que começou, foi eu Sansão, né, irmão? Você começou, Sansão? Aê, barulho pra um só e com vontade Barulho pra zima de Sansão Barulho pra que não foi Mas vê, faz É isso É isso Fortes, um a zero Mas nada está perdido o Sansão Porque é tudo o que vai Se você acredita que volta mesmo Joga a mão pro Alta E vamos fazer uma energia Quem vem com a mão lá em cima vai fugir Conseguir fazer a mesma fita que o Sansão acabou de fazer Vem geral com a mão lá em cima Vem geral Neste lado, vem E você tem duas opções Só que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E você tem duas opções Só que você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só que nessa rima aí você não teve atitude A rima do mortal você já mandou na Juve Eu sou mais preparado se o quesito é rima Eu sigo no detalhe Aumento a autoestima Olha, olha o drop que o moleque tem palavra Eu tô caçando eles Eu não sou mais a caça Eu virei essa presa E no improvisado A presa está cansando Pois passou de ser caçado Eu acho que com certeza você falou besteira Vou mortar sempre sim Porque eu sou capoeira Minha raiz é rap E a cultura brasileira Se você mosca na rima Você vai levar rasteira Aí parceiro De você eu não fujo Botar o dedo no buraco E o meu rap que é sujo Aê mano Acho que você é incompetente Você tem que colocar A mão na sua mente Então coloco duas Porque eu sou o hip hop O deus das travessuras Você me chama de Loki O dedo é sujo Eu vou pegar paloto Porque eu sou rataria Isso é rap de esgoto É rap de... É rap de espanto E rima pra diacho Pra mim cê é só um rato Que desce por água abaixo Aê parceiro O rap é de vagabundo Cê é de esgoto Porque é fé de perto de todo mundo É claro que eu cedo E deixa eu te explicar E esse é meu enredo Tô pronto pra matar Que eu não sou um rato Por isso que eu amejo Eu dizimalo a ratoilha E depois roubo o seu queijo Mas fala pra mim O que que é ratoilha Porque eu acho que essa palavra aí não brilha Mano, sua ideia foi linda Mas eu acho que essa ratoilha aí parou na sua língua Sem manifestações coletivas Então vamos pra votação normal Daquele jeitão Família, barulho pra um só e com vontade Daquele jeito Todo mundo tá prestando atenção aí Não vamos pedir aquela pergunta de novo Porque eu tô ligado que vocês vão ouvir o bagulho Papo reto Barulho pra um só e com vontade Atenção à votação Aê, cambada, tio Colocou mais Barulho para as imãs de Fortes Barulho para as imãs de Sanção Mão lá em cima Pra um só e com vontade Acho que dá pra decidir, tio Pra um só e com vontade Pra um só e com vontade Barulho para as imãs de Fortes Barulho para as imãs de Sanção Barulho e mal, barulho e mal Barulho e mal pra quem gostou das imãs de Fortes Barulho e mal pra quem gostou das imãs de Sanção Mão lá em cima pra quem gostou das imãs de Fortes Fortes, mão lá em cima que eu vou contar Mantendo alto uma mão só, por gentileza Fortes Fortes, o mano aqui de preto, certo? Cabelo cortadinho aqui Parceiro aqui, ó Não, não é, mas Tá ligado, parceiro tá com o cabelo mais cortado, irmão É, entendeu pai? Tem que fazer em audiodescrição Batonada Leste pra todos Quantos? 43 é o número do Sanção Não esqueça, perdão Número do Fortes, não esqueça Aê família Mão esquerda, direita Prótese ao cotoco Pra quem gostou das imãs de Sanção Aveludo aqui, ó Parceiro de barba Tá ligado? Camiseta laranja, salmão Não sei qual cor é Que eu sou meio ruim de segurar as dores Nenhuma Nenhuma Com pano aí, ó A mão esquerda, direita Pra fazer o cotoco Tocou Tocou Não, tem a mão no alto Quase a mão na mesma mão É, isso mesmo Então, passou pra próxima fase Aê Fortes para a grande Final Mas muito barulho Para a Sanção Aê Fortes para a família Teve 60 pessoas Mais de 60 pessoas Votaram Quase 70 E é esse barulho Que vocês fazem Pra batalha Que vocês estavam gritando Até agora Quem curtiu a batalha Aí faz muito barulho Aê Só pro resto, tio Já ficou lá De verdade, ó Já me sinto lisonjeado Muito obrigado Pela oportunidade Quem quiser seguir O dia a dia Do capoeirista Skatista Rimador Muito louco Sansão, tá ligado Sansão Street Flow Não tem como errar Tá lá no Insta Segui de volta Vamos pra cima família É, graças Não tem como errar